Está em curso mais uma tentativa de manipulação da opinião pública. Desta feita, a indução é fazer a sociedade acreditar que há uma campanha de cerceamento à liberdade de imprensa e de controle dos meios de comunicação, simplesmente por se tentar investigar as relações da revista Veja com o crime organizado e se ouvir o Sr. Policarpo Júnior e o Sr. Roberto Tivita numa CPI. Nada mais retrógrado, dissimulado e miasmástico do que a velha e conhecida tática de desviar o foco do debate para encobrir a realidade. O fato é que há fortes indícios de que a revista Veja, depois de passar nas últimas três décadas por um nítido processo de mudança na sua linha editorial e da substituição e decadência qualitativa de seus principais redatores-chefes, vem há quase dez anos mantendo escusas e suspeitas relações com uma organização criminosa por meio de troca de informações, por meio de troca de favores, por meio de tráfico de influência. Trata-se de uma verdadeira coabitação perniciosa que extrapola, e isso é que precisa ficar claro, extrapola uma mera relação jornalista-fonte. Investigar essa coabitação, e isso também precisa ficar claro, não tem nada a ver com cerceamento à liberdade de imprensa. Falamos de crimes, senhora Presidenta, e não de ferir a livre manifestação. O que se tenta agora, entrincheirando-se no sigilo da fonte e na falsa ameaça à liberdade de imprensa, é manipular a opinião alheia, é distorcer a realidade, é desviar o foco para que a verdade não venha à tona. Se antes o método rasteiro desse veículo era uma marca, agora a marca da suspeição passou a ser o seu método. A verdade, senhora Presidenta, é que se trata de uma revista em que seu editor, senhor Roberto Tivita, encarna a figura do próprio departamento comercial. Uma revista que se especializou em fazer vítimas e criar vilões em nome do suposto interesse público, e que passou a viver do lobby editorial para beneficiar outros grupos e da necessidade de fabricar escândalos. Enfim, uma política voltada para ser um autêntico cassino, uma verdadeira sala de bingo, onde as suas sessões são utilizadas como máquinas de caça-níqueis. Um meio que faz uso de um radar suspeitíssimo para jogar holofote em personagens e depois destruí-los num jogo de sobe e desce que visa apenas fazer o veículo estar entre os mais vendidos indiscriminadamente. Esse grupo privilegia ou desmoraliza de escritores a cantores, de empresários a banqueiros, de delegados a juízes, de publicitários a até mesmo outros jornalistas. Não é de hoje que venho denunciando fatos, personagens e atitudes comandadas pelo senhor Roberto Tivita, o caporitina e o seu capo em Brasília, senhor Policarpo Júnior. Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, Esta revista foi capaz de reunir numa mesma equipe nos últimos anos confrades que se dedicam em transformar falsificadores de dossiês em vítimas de achacadores. E pior, utilizam-se de chantagens e meios truculentos contra os críticos da revista, mesmo que ex-colegas de redação, com ameaças por meio de dossiês forjados ou inexistentes. Esse é o modus operandi editorial da revista, sempre com o olhar para o comercial, o lucro da revista, sempre com o olhar temperado pela represália, pela destruição de reputações. Tenho ouvido, senhora Presidenta, aqui mesmo desta Casa, que, aspas, fonte jornalística pode ser Deus ou o demônio. Fecha aspas. Contudo, é inaceitável se proteger em nome do demônio, testemunhar a seu favor e, sob o manto do sigilo da fonte, usá-lo como escudo para se proteger e esconder seus negócios obscuros. O senhor Policarpo Júnior, vezeiro em encontros no Parque da Cidade, aqui em Brasília, é o local preferido dele para escusos encontros, diferentemente do restante da população, que utiliza o parque para o seu lazer. Ele não usa demônios apenas como fonte. Pelo contrário, com a quiescência de seu patrão, o senhor Roberto Tivita, ele antecipa-se à ação, planeja com a fonte as informações a serem obtidas, presta-se a ser uma peça passiva em atos supostamente legais. E isso, e é isso, que precisa ser investigado, já que tudo indica que esse esquema é uma das teias mais intrincadas, sofisticadas e importantes da rede supostamente criminosa montada pelo senhor Carlos Cachoeira. Repito, nada tem a ver com restringir liberdade de imprensa, com o direito à informação ou com a prestação de serviço público. Volto a lembrar ainda que, em outras épocas, o próprio senhor Policarpo Júnior teve participação na CPI da Lotergi na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em 2004, e no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, em 2005, quando, nesta ocasião, testemunhou a favor do senhor Carlos Cachoeira. Ninguém, naquela ocasião, alegou o atentado à livre imprensa. Por que, então, agora, todo esse alvoroço? Por que toda essa excitação? Ao contrário do que alegam, acho que a CPMI pode ser oportuna para o já citado jornalista e o senhor Roberto Tivita tentarem convencer que, como alegam, tudo não passa de uma relação típica da lide jornalística. Para isso, tanto quanto um requerimento aprovado, basta que eles se ofereçam aqui para se apresentarem. Por que não? Aliás, senhora presidenta, sobre a política editorial deste semanário, seus métodos e seus recalcitrantes apoiadores, sempre respaldados pelo manto da liberdade de imprensa, vale a pena reproduzir as palavras de experientes jornalistas que não se deixam levar por métodos e truques desse gênero de revistas. Afirma, por exemplo, o jornalista Luiz Nassif. Abro aspas. Passou o tempo de tratar falsos depoimentos, incriminações indevidas, denúncias vazias, deturpações e mentiras, como simples efeitos colaterais da liberdade de imprensa. A integridade moral dos indivíduos e o interesse coletivo são protegidos por leis que estão acima de couraças retóricas. Trata-se de esclarecer o uso antiético e, quiçá, ilegal da grande imprensa para favorecer determinadas facções corporativas ou políticas. Fecho aspas. Sobre a coabitação entre jornalista e fonte, ele, o jornalista Luiz Nassif, assevera. Novamente, abro aspas. É uma aliança espúria porque o leitor toma contato com os grampos e dossiês divulgados. Mas, na outra ponta, a publicação fortalece o achacador em suas investidas futuras. e fica-se sem saber sobre as chantagens bem-sucedidas e as que não precisam chegar às páginas de jornais. Por ser um terreno minado, publicações sérias precisam definir regras claras de convivência com esse mundo do crime. A principal é o jornalista assegurar que material recebido será publicado e não utilizado como elemento de chantagem. Fecho novamente aspas. Já Alberto Dines, outro conhecido jornalista, segue na mesma linha. Diz ele, abro aspas, O atual ciclo de denúncias não chega a ser uma analogia de jornalismo, mas é uma preocupante coleção de mazelas jornalísticas. Busca-se a credibilidade, mas poucos oferecem transparência. Pretende-se a moralização da vida pública, mas os bastidores da imprensa continuam imersos na sombra. Fecho aspas. Ainda sobre o tema, senhora presidenta, Tomás Barreiros, mestre em comunicação e linguagem e professor de jornalismo da Unicep, Centro Universitário Positivo de Curitiba, no Paraná, em seu trabalho Jornalismo e Opinião de 2005, assim se manifesta. Novamente, abro aspas. Formadora de opinião, a imprensa pode manipular as notícias de acordo com a opinião que queira formar no leitor. E existem diversos modos pelos quais a mídia impressa pode induzir a opinião dos leitores. E mais adiante, acrescenta ele, a imprensa tem abusado de seu poder de manipulação para criar heróis ou bandidos. Os ataques nada isentos, sem provas, mas não sem consequências, são uma prova do poder de manipulação. E ele conclui, ora, a opinião dissimulada pode mais facilmente influenciar-nos. O que se deve evitar no jornalismo ético não é a ausência da opinião, mas a dissimulação dela. Fecho aspas. Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, a mesma celeuma criou-se com o requerimento de convocação do Procurador-Geral da República, senhor Roberto Gurgel. Alguns foram lhe acudir, mas até agora ninguém explicou o porquê de ele e a subprocuradora Cláudia Sampaio Marques não terem tomado qualquer providência quanto ao inquérito da Operação Vegas. Há quem afirme com base nos códigos penal e de processo penal na lei número 1079 de 50, uma lei ressurrecta, na lei complementar número 75 de 1993, na lei número 8625, também de 1993, e nas resoluções números 13 de 2006 e 77 de 2011, do Conselho Nacional do Ministério Público, que neste caso, há sim materialização de crimes de prevaricação e de responsabilidade por descumprimento de prazos a que estão sujeitos os procuradores no trato e no desfecho de inquéritos nos quais se enquadram, acima de tudo, o dever de decidir e o prazo razoável, ou seja, a absoluta, a mais absoluta obediência ao princípio do dever de ofício. Assim, senhora presidenta, há que se investigar a motivação de posturas desse tipo. O que, de fato, há por trás desta procrastinação? Que, entre esses outros, moveram o Procurador-Geral da República para agir ou não agir desse modo? já pensaram as senhoras e os senhores senadores se, baseado no exemplo do chefe do Ministério Público, todos os demais procuradores resolvessem fazer o mesmo? A sociedade espera uma resposta, uma resposta clara e insofismável. Desse modo, senhora presidenta, Ficam aqui minhas palavras, minhas afirmações, minhas atitudes. Sobre elas, peço apenas a reflexão de todos, pois há muito ainda o que debater daqui para frente. Por enquanto, senhora presidenta, por enquanto, é o que eu tenho a dizer. Agradeço a sua atenção. Muito obrigado.